Ela toma no cu Ela toma no cu Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na chão, ela toma na chão Ela toma no cu Ela toma no cu Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na chão, ela toma na chão 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 Ela toma no cu Ela toma na chão, ela toma na chão Ela toma na chão, ela toma na chão, ela toma na chão Ela toma na chão, ela toma na chão, ela toma na chão Eu tô sem camisinha, caralho, ela fote no pelo Eu tô sem camisinha, caralho, ela fote no pelo Eu tô sem camisinha, caralho, ela fote no pelo